Para o torcedor do Atlético que estava ansioso pela falta de reforços, o Furacão anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2023. Não que fosse uma grande surpresa, a gente já sabia do acerto do jogador. A imprensa chilena já tinha anunciado esse acerto desde o meio da temporada passada. Então, assim, a gente só vai falar mais um pouquinho sobre o jogador, falar mais um pouquinho sobre essa movimentação. Porque eu acho que uma contratação nunca é só uma contratação, né? Mostra uma intenção por trás. E Luciano Arreagada é jogador do Atlético. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Luciano Arreagada, né? Destaque na base, tanto da seleção chilena quanto do Colo-Colo. Aí você vai me falar o seguinte, ah, Thiago, mas o futebol chileno é tão fraquinho. Destaque do futebol chileno, ainda mais na base, a gente precisa levar em consideração? Calma, calma que não é assim. Sabe? Porque o Luciano Arreagada, quando ele sobe, ele vai bem. Ele vai bem. Ele tem bons números, ele tem bons lances. Ele tem um recorte muito positivo, tanto que vai para a Copa América de 2021. Joga poucos minutos, mas vai para a Copa América de 2021. Eu acho que o nosso sistema ofensivo é muito bom. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele precisa ter na cabeça o seguinte. Não adianta você ir contratar um Pedro Raul se você já tem o Vitor Roque. Você já tem o seu titular. Você trazer um jogador valorizado só vai criar rixa no elenco. Sabe? Não adianta você trazer um Mendoza, sendo que você já tem Vitinho e Coelho no elenco. Como é que você vai ter três pontos que querendo ou não precisam jogar? E jogam na mesma posição? O que o Atlético está fazendo é, obviamente, mantendo a base e trazendo jogadores pontuais para que esses caras, eles deem um retorno dentro do contexto. O Arriagada, ele pode render dentro do contexto. E que contexto é esse? Numa primeira temporada, sendo segunda, sendo terceira opção de mais de uma posição no ataque. Porque o Arriagada, esse cara é versátil. O Luciano Arriagada, ele pode ser jogar pelo lado direito. O Arriagada pode ser um segundo atacante. O Arriagada pode ser esse cara mais avançado. Então, assim, essa versatilidade do Arriagada vai permitir que ele entre em mais cenários que um cenário específico, sabe? Ele não vai entrar só para ser centroavante. O Atlético está precisando de jogo na área de sufoco, mas também está precisando de alguém de movimentação. O Arriagada pode ser esse cara. Então, já é um mérito muito importante para esse cara ser utilizado e entrar em um sistema ofensivo que tem muitas peças. Se tu para para pensar, Terence, Vitor Bueno, Canóbio, Coelho, Vitinho, Cirino, Rômulo, Vitor Roque, Pablo e agora sim o Arriagada. Então, assim, a missão do moleque vai ser aproveitar os minutos que ele vai ter. Ele não vai chegar para ser titular, ele não vai chegar para ser protagonista. É muito importante deixar isso claro. O torcedor do Atlético que imagina que ele vai chegar e vai ser um dos destaques do futebol brasileiro. Eu acho que está supervalorizando o tamanho desse garoto dentro do elenco do Atlético. No Campeonato Paranaense, cara, foda. Vai jogar contra Azuris, vai jogar contra sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Pode marcar seus golzinhos, pode ir ganhando espaço. Porque o que vai fazer o Arriagada ganhar espaço vai ser essa capacidade dele de aproveitar os minutos. Sabe? Então isso é muito interessante. Eu gosto desse tipo de movimentação, que é uma movimentação de pouco risco, né? É uma contratação barata. É um jogador que pode dar um retorno técnico muito grande. É um jogador que pode dar um retorno financeiro considerável. É uma situação de criatividade. O Atlético que a gente criticou pelo fato do Madson ter sido uma opção pouco criativa. O Atlético só foi atrás do jogador ali no Santos e tudo bem. O jogador que já tinha passado por aqui. O Arriagada é um cara que está um pouco fora desse radar dos clubes brasileiros, sabe? Então assim, pode dar certo. E eu torço muito para que dê certo. Acho que o garoto tem qualidades para isso. A gente tem um vídeo aqui no canal falando dessas qualidades, falando dessas características. Um jogador de boa movimentação, capacidade de explorar profundidade, chegar na frente do zagueiro e se impor ali. Então assim, eu estou confiante na Arriagada, cara. Eu estou confiante. Acho que é uma contratação bem à cara do Atlético. E fica uma vontade de ver o Atlético jogando com dois atacantes. Arriagada e Vitor Roque, sabe? Pensar no Vitor Roque e Pablo. Eu acho que a chegada do Arriagada entrega essa possibilidade. Acho que o Atlético tem vários jogadores ali. E o Arriagada é só mais um com perfil de jogar como segundo atacante. Então pensar num 4-1-3-2, pensar num 4-4-2 em alguns momentos. O próprio Terence pode ser muito bem esse segundo atacante, sabe? E o reforço que ele chega e aumenta o seu repertório tático. Eu já acho que já é um reforço bem válido, sabe? É um cara que te entrega outras possibilidades dentro do jogo. Então eu acho isso, sério, muito legal de se acompanhar. E o Arriagada é esse cara. Óbvio, pode dar errado também. Não é pequena lista de jogadores que vieram de países vizinhos e não deram certo. No próprio Atlético a gente tem um número considerável de jogadores nesse perfil. Mas, assim, é aquilo. Vamos dar o benefício da dúvida. É uma aposta do Atlético. Está muito claro que é uma aposta do Atlético. Uma oportunidade de mercado. E, repito, acho uma situação interessante. Eu acho que o Atlético deveria olhar muito mais esse tipo de mercado. Esse mercado sul-americano. Hoje o futebol sul-americano produz muito talento. A MLS vem aqui constantemente buscar jogador no Chile, buscar jogador no Equador, buscar jogador na Argentina, buscar jogador no Uruguai. E o Atlético pode antecipar esse cenário. Em vez dele ir para a MLS para depois pensar na Europa, ele pode ir para o Atlético para aí sim pensar no futebol europeu, já que o Atlético já tem esse caminho. Sabe? Então, que o Arreagada abra portas para que outros jogadores possam vir e ter a oportunidade de mostrar o seu talento. Óbvio que vai ter uma questão de adaptação. Os jogadores latinos, eles têm uma certa dificuldade de se enturmar num primeiro momento, mas depois a situação, ela desanda positivamente. Vai encontrar um grupo com muita gente que fala o espanhol, né? Então, vai ter uruguaio, vai ter equatoriano, vai ter argentino. Eu acho que, querendo ou não, isso ajuda muito a adaptação do jogador. Ainda mais um jogador jovem, sul-americano, tem um colombiano, né? O Nico ainda está aí. Então, assim, não espero 30 gols na temporada do Arreagada. Não espero 35 gols do Arreagada, pô, nesse primeiro momento. Mas eu espero uma boa movimentação, uma boa capacidade de diálogo. Um jogador coletivo que consiga dar uma assistência, que consiga fazer uma jogada bem trabalhada, se movimente bem. Leia bem os espaços. Seja veloz, nesse jogo mais vertical que o Atlético tem. Eu acho que pode dar certo. Pode dar certo. Eu estou confiante. Mas, óbvio, depende mais dele do que de qualquer um.